O incentivo à aprendizagem profissional pode ser considerado como uma estratégia legal e educacional que visa estimular e motivar os estudantes a se envolverem ativamente no processo de aprendizado profissional para a sua inserção no mercado de trabalho. O objetivo da aprendizagem é a formação técnico-profissional metódica. E creio que busca justamente possibilitar a vivência do estudante no ambiente de trabalho, permitindo, quem sabe, até a abertura de portas para o futuro. E eu acredito que essa experiência contribuiu muito com a formação dos alunos porque esses são alunos que acabam de entrar no mercado. Esses são aprendizes que foram contratados por uma empresa para ter toda uma formação teórica que vai auxiliar eles na empresa e no mercado de trabalho. A gente teve o prazer de estar aqui no TRT. Nós tiramos diversos ensinamentos, um pouco dos nossos direitos dentro da empresa através de um caso real. Aquilo que pode acontecer, como o processo se move e de como a gente pode trazer isso para a nossa vida, né? Geralmente, todos os dias. Dos nossos direitos, né? E essa semana da aprendizagem foi extremamente importante para a gente, para que a gente pudesse reconhecer aquilo que a gente tem direito a fazer dentro da empresa, aquilo que não pode como aprendizes. Então, em nome da minha turma, queria agradecer muito a oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.